Música É isso aí rapaziada, todo mundo falou volta com o Chacústica aí, mas já esqueceram aí da causa, tá ligado? Não pode ser esquecido não Da retina que vinha ali, da sorte lá de conferir Histórias de glória, a cultura viu ali A praça lotada, a rap agitada Comemorando ouvindo o rap que tocava os bancos cheios lotados E eu ali no meio, tudo na paz, com harmonia E o conceito e eu sabia que aquilo não era só comigo Os quatro cantos da cidade tudo ali reunido Vários leve-feiros sim, acompanhar o putz Trampo louco até umas horas com os grafite do puf E cada DJ que viu, original, squash no vinil Nos toca-disco, as batalhas, muito talento surgiu Rap 3 de fato, ataque realista Conspiração positiva e alvo assim O break beat, ele presente cada vez mais forte O dedinho quebrado no power move, no pop As batalhas de improviso onde ninguém tinha dó Só a vitória importava e só um era melhor Vários rap que eu cantei ali Vou pra cima, é cedo os loucos Uma vez saí pulando no meio do povo Bate cabeça, fazia o show tremer Faz pulando, agitando e gritando Mas o erro acerta só de quem é consciente Isso é só o hip hop de verdade, me entende, certo? Mandar um salve pros caras que tão tomando a pinga Eles tão apressando o despacho, o bagulho, tá ligado? O pensamento sabe o que a mente sabe Vive, age na viagem Fora da maldade Vive o personagem tipo sabotagem O hino nacional do rap Respeito é pra quem tem Respeito é pra quem merece Pra Deus a prece Pro MC o rap E pro DJ Scash Pro grafiteiro Cada tag que supere o passo Retratada Cada ato raro Tudo que já foi passado Tudo na vida é fato Eu já me cair Eu já me levantar Ele veio de muito baixo Tá em cima e desabar Pra roda o rolamento A arte, o seu talento E o relógio, o tempo atento Tudo na vida é momento Fatas Onde o skate faz completamente a mente Na rua presente Mas o sobrevivente entende Onde o meu barraco É o meu mundo Dele eu vejo tudo Eu sonho no melhor futuro Onde o ser humano Faz o que não deve E se esquece O que vai e volta E na revolta O que sobe e desce Ao vizinho é do bem Trabalho na rima também Manobra se convém No tempo e no fone E o tem Vão pra cada louco Do lado de lá Sabe que amizade E o respeito Sempre vai constar Se conheço de verdade Nunca que eu desfaço Essa deslouca Sem atraso Eu marco nos fatos Mas não, salve meu parceiro Corota, ligado? Dança antiga que tava aí Não sei se tá ainda Certo? E é tudo nosso Vou dar um salve Meu parceiro Chorão aí Aí Chorão Total humildade Não é só cantar e pular fora Não, viu? Aí Toi Vou dar um salve Aqui pro meu parceiro Tio da galera do basquete Hoje faz aniversário Happy birthday Tio Happy birthday Tio Quem quiser comprar o CD 3, 4, 2, 5 Parabéns aí pro Tio da galera do basquete Na sequência Sintonia Louca, certo?